Na reunião foi definido um reforço na cooperação entre o governo federal e os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo na área de segurança pública por conta de possíveis impactos da intervenção federal no Rio de Janeiro, nos três estados vizinhos. Torquato Jardim explicou que com a integração, a ideia é apertar o cerco e cortar fluxos que seguem para o Rio de Janeiro. Os crimes têm no mínimo caráter nacional. As organizações criminosas e suas subfacções têm no mínimo caráter nacional. Por mais eficaz que seja a intervenção no Rio de Janeiro, por mais eficaz que sejam os órgãos de segurança pública de Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, a eficiência será muito maior se trabalharmos todos juntos. O ministro também afirmou que vai ser assinado um convênio com o estado de São Paulo para que a Polícia Rodoviária Estadual possa fiscalizar, junto com a Polícia Rodoviária Federal, estradas federais que cortam o estado, como a Fernão Dias e a Via Dutra. Se nós detectarmos a necessidade de que outras rodovias federais tenham também essa suplementação de efetivo advindo da Polícia Rodoviária Estadual, tudo bem. O protocolo de intenções, o convênio, ele será amplo para possibilitar que em outros quadrantes do estado a gente possa atuar também. Para o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, trata-se de uma postura de precaução em relação aos impactos da intervenção no Rio de Janeiro. Não acredito, sinceramente, que haja preocupação com relação à migração de criminosos. Não é essa a primeira preocupação, mas sim com a possibilidade eventual de migração de modalidades criminosas ou de atuações de grupos mais intensas nas regiões de divisa. Por isso que nós estamos organizando os planos operacionais de contingência para aumentar a presença policial, os pontos de bloqueio e vigilância na divisa. O secretário de Segurança Pública de Minas Gerais também destacou o esforço de cooperação entre os estados e o governo federal. Minas Gerais, com o intuito de colaborar com o Rio de Janeiro, ele vai manter a sua rotina operacional, que já vem sendo feita, e com isso ajudar esse espírito de cooperação federal.